Música Clima na serra da Pedrovinha favorece o cultivo de sementes, porém a guerra atrair investimentos de produtores de sócio de Mato Grosso. China deveria investir em reserva cambial na agricultura de zanarista, governo cria Embrapa a gestão territorial. Fiscais encontram ilegalidade em alojamentos rurais. Em São Paulo, a boleta de laranja está atraindo muitos trabalhadores. Expectativa é de boa safra de milho e feijão em feira de santana. A chuva chegou mais tarde na região, o rio plantio foi feito há poucos dias. Safra de algodão movimenta o mercado de trabalho em Mato Grosso. Com a expansão da cultura, as probabilidades também cresceram. Agora, no RDD Rural. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao RDD Rural, que está de volta depois de alguns meses. E já começamos a edição do RDD Rural falando do clima na serra da Pedrovinha, que favorece o cultivo de sementes. Na região se produzem sementes de soja, milho e forrageiras. A serra também se destaca pela paisagem e pelas formações rochosas. Quem passa pela BR-364, próximo ao município de Pedra Preta, sul de Mato Grosso, tem o privilégio de contemplar uma bela paisagem. São vários os paredões, sem contar a imensidão do verde. Na BR, quem passa pela Serra da Petrovina, mal pode imaginar o que há por detrás desse lugar. Por isso, nós visitamos algumas propriedades e descobrimos que a altitude de quase 650 metros proporciona um clima fresco, o que favorece o cultivo de algodão, grãos e sementes. Nesta fazenda de 2 mil hectares, por exemplo, são grandes as vantagens na hora do plantio. Por causa da localidade, o número de pragas e doenças diminuiu. A doença é um pouco melhor para nós. A gente não tem muito problema com doença porque é mais arejado aqui. A nossa região é mais arejada, não é muito úmido, igual a certas regiões. O destaque da fazenda fica por conta da produção de sementes de soja e feijão. O que não se aproveita para a germinação vai para as indústrias. O interessante aqui é que o produtor não precisa gastar dinheiro com climatizadores nos armazéns. As sementes ficam guardadas na temperatura ideal por causa do clima agradável da serra. O ideal para uma armazenagem de uma semente seria umidade relativa baixa com temperatura baixa. Isso seria o ideal para a armazenagem de uma semente. Como aqui na Serra da Petrovina a altitude favorece o clima mais ou menos, então é favorecido também essa armazenagem da nossa semente. A maioria das fazendas que existe hoje na Petrovina investe em sementes. Por isso sempre está movimentando o mercado de trabalho na região. Esses funcionários, por exemplo, são contratados para fazer um trabalho manual. Eles passam horas retirando ervas daninhas que possam prejudicar a lavoura. Há um investimento grande em maquinares, maquinares para a colheita dessa semente. Tem um investimento de pessoal para fazer a catação de misturas, catação de plantas contaminantes. E investimento em armazenagem e maquinares para o beneficiamento dessas sementes. Aqui na Serra da Petrovina o cultivo de algodão e grãos é predominante. Mas agora e lá embaixo, bem no pé da serra, o que será que é produzido? É o que a gente vai saber agora. Andando um pouco, encontramos Paulo, que trabalha com o pai e os irmãos. A família aproveita o clima aqui embaixo, que é mais quente, para plantar sementes de pastagens. A braquiária, o capim sudão e a crotalária, muito utilizada para fixar o nitrogênio no solo e no combate aos nematóides, doença que atinge a soja. O que se produz é vendido em alguns estados e tem ainda como destino o mercado externo. Transportação para a Venezuela e uma tendência para a Colômbia agora este ano. O milho e a soja são cultivados na fazenda e há alguns anos a aposta ficou para o plantio do algodão. Mas a experiência não deu certo, justamente porque Paulo estava do lado oposto do friozinho da serra. Não deu certo, aqui o clima é mais quente. A cultura tem um ciclo mais longo, então dá uma qualidade melhor de semente e a questão de armazenagem da semente lá seria melhor, por causa da temperatura. São 2.200 hectares com espaço ainda para a pecuária. O produtor investe no semi-confinamento, onde vão para a engorda em média 350 cabeças de gado. Uma das formas para ter maior rentabilidade é investir na integração da lavoura e da pecuária. Seria para terminação, para a engorda. Então, adquiro os novilhos com em torno de 14 a 15 arrobas. Com a terminação entre 19 a 20 arrobas. O vice-governador de Roraima, o agrônomo Francisco de Assis Rodrigues, está participando nesta semana de reuniões com lideranças rurais em diversos municípios de Mato Grosso para divulgar a potencialidade do Estado para o plantio de soja. Segundo Rodrigues, o governo de Roraima dispõe a áreas devolutas que somam 2,2 milhões de hectares, onde seria possível instalar projetos agrícolas em módulos de até 2.500 hectares, que seriam arrendados em regime de incomodado por 10 anos, após o qual o produtor se tornaria proprietário da terra. O vice-governador disse que atualmente a soja ocupa uma área de 5 mil hectares em Roraima, distribuída entre seis produtores rurais, a maioria do Rio Grande do Sul. A maior área mede 1.500 hectares. O plano de governo é alcançar a produção de 500 mil toneladas em 10 anos. Você vai ver em instantes que a China deveria investir em reserva para cambiar em agricultura visual na lista. E o governo queria lembrar da gestão territorial. Daqui a pouco a gente volta com mais atenção. A China deveria usar suas enormes reservas cambiais para fazer a China. para expandir o investimento no setor agrícola de outros países, num esforço para aumentar a oferta de alimentos para o seu mercado doméstico. A opinião é da pesquisadora Shen Ji, do Centro de Pesquisas para a Economia Rural do Ministério da Agricultura Chinês, e foi publicada no dia 21 do jornal Estado Famous Day. A China possui a maior reserva cambial do mundo, avaliava em 3,04 trilhões de dólares em março deste ano. Boa parte está investida em trissures, que são os títulos de dívidas do governo dos Estados Unidos. Shen defende que os investimentos deveriam ser feitos na América do Sul e na África, regiões onde tem grande potencial para aumentar a produção de grãos. Não devemos depender apenas das importações para atender a demanda doméstica por grãos. Diz ela no artigo. Do contrário, o fornecimento pode se tornar um problema de segurança nacional. Continua acrescentando que os países exportadores podem facilmente embargar as vendas de grãos quando a oferta estiver apertada. Governo cria a Embrapa Gestão Territorial Foi criada ontem a Embrapa Gestão Territorial, unidade da empresa que atenderá a crescente demanda de monitoramento por satélite de setores do governo da iniciativa privada. A nova unidade absorve a tecnologia e a tradição de uma equipe da própria Embrapa, de Campinas, que há 20 anos desenvolve sistemas de controle e monitoramento de áreas estratégicas. A princípio, o órgão terá uma gerente geral, um adjunto e três supervisores. O temor de setores do governo e técnicos da área é que a estrutura da nova unidade não atenda à demanda. Ao criar a unidade, o Ministério da Agricultura se comprometeu a ampliar sua estrutura. Constituímos as unidades já com o compromisso de estar aberta à ampliação da estrutura, em termos de espaço e pessoal, afirmou o secretário-executivo da pasta, Milton Hortolan. A seguir, fiscais encontram ilegalidade em alotamentos rurais. A expectativa é de boa safra de milho e feijão em feira de Santana. A show chegou mais tarde, a região e o plantio foi feito há poucos dias. E ainda a safra jogou na movimenta mercado e trabalho em maduro. Sua rede rural volta em instantes. Fiscais encontram ilegalidade em alojamentos rurais. No município de Itaju, já no primeiro alojamento visitado pelo Ministério Público do Trabalho, havia 12 camas para 13 trabalhadores. Um deles dormia em cima de um freezer. O imóvel não tem janelas e anos atrás era usado como ponto comercial. Não há cadeiras para sentar. Na cozinha, improvisada, há um mantimento embaixo da pia e lixo ao lado do fogão e das panelas com comida. Os trabalhadores com comida. Os trabalhadores foram para lá para trabalhar na colheita de laranja. Em outra casa, o problema é a superlotação. São 13 pessoas em cômodos muito pequenos. Para passar entre uma beliche e outra, é preciso se espremer. Em um quarto de espaço muito pequeno, haviam 7 camas. No corredor, havia um colchão e a sala também serve como dormitório. 5 camas foram encontradas na sala e até na cozinha tinha gente dormindo. Um grupo veio de Pernambuco. Em apenas uma semana, a chegada do Nordeste, 200 trabalhadores para a colheita e mais 300 estão previstos para chegar. Roseli Ângela da Silva, que em contrato, os trabalhadores foram identificados pelos procuradores. Ela é uma representante, ela e um representante da empresa para a qual, para esse serviço, terão que assinar um acordo com o Ministério Público, se convivendo a regularizar a situação dos trabalhadores. A audiência está marcada para 1º de junho. A expectativa é de boa safra de milho e feijão em Feira de Santana, Bahia. 20 mil famílias de pequenos agricultores plantam milho e feijão em uma área de 10 mil hectares em algumas propriedades. O plantio reúne famílias inteiras. Este ano, a expectativa é colher no município 6 mil toneladas de feijão e mais de 7 mil toneladas de milho. Metade do que é produzido serve para alimentar as próprias famílias. O que restante será vendido. O calendário deve ser de acordo com a chegada da chuva, que veio agora em maio, na segunda quinzena. Choveu e fez sol. Isto é tudo que a agricultura precisa. Continuando do jeito que já está, devemos ter uma boa safra, explicou Conceição Borges, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, Bahia. O Brasil deve ter uma safra recorde de algodão. Os números da CONAB e a Companhia Nacional de Abastecimento mostram que a produção será 70% maior do que a do ano passado. Mato Grosso plantou 670 mil hectares. 104 mil deles ficam na região de Campo Verde, no sul do estado. O município de Mato Grosso, com pouco mais de 41 mil habitantes, é o que mais investe na cultura. O aumento se deve à alta do mercado. A rola da pluma chegou a ser cotada por mais de R$ 100. A colheita algodão em Mato Grosso começa no mês que vem. Com a área em expansão, cresce também a procura por mão de obra. A colheita de algodão requer mais trabalhadores que a soja. A oportunidade que chega em boa hora para muitos trabalhadores. Na época da safra, um trabalhador da lavoura de algodão pode ganhar de R$ 1.500 a R$ 2.500, trabalhando 8 horas com carteira assinada. E o Ayrton Rural está terminando. Fique agora com o radar emitido. A gente volta depois do intervalo. Até lá. E o Ayrton Rural está terminando. E o Ayrton Rural está terminando. E o Ayrton Rural está terminando. Transcrição e Legendas Pedro Negri Sejam bem-vindos ao Radar Mato Grosso Frente fria deu uma temperatura em Cuiabá e surpreende moradores Os moradores de Cuiabá foram surpreendidos neste estábado Com uma queda repentina de temperatura e o clima ficou fresquinho O céu sedado está nublado e caiu uma fina garota durante a manhã Muita gente teve que tirar o casaco do armário Um termômetro da noceã da capital confirmou 19 graus na manhã de hoje E estabelece uma temperatura máxima de 28 graus No domingo a temperatura deve variar um pouco Cuiabá deve registrar a máxima de 32 graus e mínima de 18 Conforme o centro de previsão do tempo e estudos climáticos Servitec, enfim Um bebê de um ano morreu afogado em um balde d'água nesta sexta-feira em Novo Biratã Distante 556 quilômetros de Cuiabá As familiares levaram a menina que estava desmaiada ao pronto-socorro do município Mas ela não reagiu Conforme o boletim de ocorrência A familiar informou que o balde d'água para a limpeza da casa estava em um degrau E quando notaram um barulho estranho e correram para ver o que havia ocorrido A criança já tinha se afogado O caso foi encaminhado à brigada de polícia civil de Sorriso Que deverá apurar a responsabilidade da família Um idoso de 81 anos levou um tiro no rosto e é salvo pela dentadura em Mato Grosso O proprietário em um bar de alta floresta a 800 quilômetros de Cuiabá Zacarias Pacheco de Moraes de 81 anos Sofreu uma tentativa de homicídio enquanto trabalhava E foi salvo graças à prótese dentária que impediu que a bala chegasse ao cérebro O diretor do hospital no município municipal Albert Sabin José Marcos Santos da Silva Afirmou em entrevista ao telefone LG1 Que o tiro pegou no rosto do comerciante E houve grande possibilidade de ter sido desviado por causa da dentadura Ao invés de subir para o cérebro foi para a garganta O médico que atendeu a vítima explica ainda que a bala está ablojada na região do pescoço E não foi retirada devido ao risco A retirar a bala pode ser mais arriscada do que deixá-la O crime ocorreu nesta quinta-feira Ainda segundo, o médico idoso permanece internado na unidade de saúde E que o quadro clínico dele é estável Restando, entretanto, a suspeita de que o paciente pode perder parte da visão Pois o tiro entre a boca e o nariz pode ter afetado alguma veia relacionada aos olhos Um casal morreu na hora em um acidente ocorrido na noite da sexta-feira Por volta das 23 horas após a colisão com outro veículo No cruzamento da rua Voluntário da Pátria com a comandante Costa em Cuiabá A Mari de Oliveira e a Ivanil de Silva Ferreira de Oliveira Estavam em um Fiat Uno Juntamente com a Rosária Assunção e seus dois filhos Um de 10 anos e o outro de 2 anos Os três ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro da capital O garoto de 10 anos já passou por uma cirurgia na cabeça E conforme informações da andar hospitalar, o quadro é estável O irmão dele de colo teve fêmeas leves Já o estado de saúde da mãe ainda não foi divulgado No outro veículo, um Ford Focus, estava apenas um motorista Cujo nome ainda não foi esticado, o que saiu completamente ileso E essa edição do Radar Mato Grosso está terminando Outras notícias a gente volta a ter no F1ª edição do sábado que vem Sejam todos uma excelente nova semana Fiquem agora com imagens ao vivo da cidade de Cuiabá Até semana que vem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto